Você conhece a raça de gado mais musculosa do mundo? Belgian Blue, ou Belgazoo, é o nome da raça de gado que se destaca por seu visual de hipertrofia muscular. Originária da Bélgica, essa raça surgiu de um cruzamento entre o gado nativo daquela região e a raça de gado inglesa Shorthorn. No entanto, alguns pesquisadores acreditam que a raça Charolês também tenha contribuído na formação do Belgian Blue. A característica que mais chama a atenção nessa raça são os músculos proeminentes. Isso ocorre graças a uma mutação no gene da miostatina, associada ao desenvolvimento muscular. Essa modificação pode ocorrer naturalmente em todos os vertebrados e confere uma aparência extremamente musculosa. Com a mutação, a miostatina não inibe o crescimento de músculos e confere aos portadores a chamada dupla musculatura. Sendo assim, o Belgian Blue apresenta ombro, quarto traseiro, lombo e anca muito musculosos. Além disso, a garupa é ampla, a anca levemente inclinada, o rabo é proeminente, os membros são fortes e o caminhar é fácil. A pelagem, por sua vez, é de coloração composta de branco, azul e às vezes negro. Já o temperamento da raça é considerado quieto. Quanto à qualidade da carne, o Belgian Blue apresenta menos cobertura de gordura quando comparado com as raças Angus e Hereford, além de cerca de 16% a menos de marmoreio, produzindo uma carne magra. Essa raça é relativamente nova nas Américas, mas está ganhando boa aceitação por parte dos criadores. No Brasil, já existem pecuaristas apostando em cruzamentos com o Nelore, com o intuito de melhorar o rendimento da carcaça e obter uma carne de qualidade premium, já que as características de carcaça do Belgian Blue são substancialmente transmitidas quando a raça é usada em cruzamentos comerciais. Gostou de conhecer mais sobre essa raça? Então siga o nosso perfil e não perca os próximos MF Ensina! MF Ensina!